Rapaziada, antes de começar o vídeo eu tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês, então não pulem por favor Eu tô precisando de um modelador pra minha Adam, então se você for um modelador, conhece algum amigo modelador Pede pra ele entrar em contato comigo pelo Discord, tá aqui na descrição, beleza? Porque a minha equipe de Adam tá precisando de um modelador pra gente tá lançando a V2 e a Adam Então cara, mano, se você for um modelador, comenta aí, ou se você conhece algum, comenta aí que vai me ajudar demais, demorou? Bora pro vídeo, porque o vídeo tá muito da hora e atualizou o sentido. É nóis! Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket, gente, mais uma vez, pra estar falando aqui pra vocês Que depois de muitos, mas muitos, muitos, muitos pedidos mesmo, eu tô lançando aqui a versão Lite da minha Adam, galera Sim, é a versão Lite da minha Adam, tá bem incrível A minha Adam tava pesando mais do que 64 megas, e essa daqui tá pesando apenas 20 megas, se eu não me engano, 19, 20 megas Então tá bem mais leve, e cara, eu vou estar mostrando aqui a Adam, então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Que esse motivo eu tô trazendo cada vez mais vídeos, eu tô postando vídeos todos os dias Se não, rapaziada, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra gente tá chegando aí a marca de 18 mil inscritos hoje, galera, sério Hoje, falta até, solta 10, mano, falta 10, chegou E é isso, vamos pro vídeo, galera, primeiramente tem um figurante ali, que é o Pucu, fala aí, Pucu O Pucu vai me ajudar em algumas coisas, galera Mas enfim, eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas da Adam E galera, mano, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo aí que compartilhou e pediu pro Inê gravar, mano A gente conseguiu o nosso objetivo de fazer o Inê gravar, porque quem não sabe, o Inêma foi meu ídolo Ele gravou minha Adam três vezes e eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz mesmo de ter chegado até ele Queria agradecer ao Kratos, que provavelmente foi o Kratos que lançou lá pra ele, tipo, falou da minha Adam Muito obrigado aí por você ver esse vídeo Quero agradecer ao Arthur C1 também que gravou a minha Adam, foi um dos únicos youtubers que gravaram Muito obrigado a todo mundo que gravou, todo mundo que jogou, todo mundo que baixou e gostou da minha Adam De verdade mesmo, eu gostei muito do resultado que minha Adam teve, galera Teve 5 mil visualizações só na V1, cara Então, tipo, mano, eu gostei demais, eu espero que vocês tenham gostado E, mano, vocês gostaram muito da Adam, esse feedback foi muito importante pra mim, demorou? Rapaziada, como é a versão Lite, não tem muita coisa que eu tá mostrando, tem o menu de seleção de escolha, tá ligado? A gente consertou alguns bugs, que tava tendo alguns bugs, galera Mas, assim, eu vou tá mostrando aqui pra vocês alguns modos que eu deixei passar A review completa eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês terem vendo, tá? Ó, esses modos eu deixei passar o Suzano, eu não tinha mostrado Então tá, vamos tá mostrando aqui pra vocês o Suzano, galera Esse daqui, como você pode tá vendo É o 1 do Madara, o 2 do Madara Esse aqui é o 3 do Madara, tá ligado? Com o pezinho aqui, bem bonitinho Esse aqui é o 4, galera, bem bonito mesmo Nossa, ficou show de bola Esse aqui é o do Sasuke, como você pode tá vendo, mano Tá bem, mano, bem... Nossa, tá muito lindo Cara, vocês viram, o meu Suzano é um dos mais bonitos, assim, na minha opinião, tá ligado? Tipo, é um dos mais bonitos, na minha opinião E, cara, tá muito show de bola O que, o Pouco? O Pouco é doido Eu não sei nem o que o Pouco tá fazendo, mas o Pouco tá fazendo coisas ali Coisas de figurante, galera, coisas de figurante E, rapaziada, na próxima versão, muita gente comentou também Muitas pessoas comentaram Sobre os olhos, galera Não, as marcas demoníacas É, vai tá mudando as marcas demoníacas, tá? Porque, realmente, não tá tão bonita, galera Como você pode tá vendo, ó Tá bem ferrinha E, nas próximas atualizações, vai tá mudando as marcas demoníacas, tá? Então, ó Na V1.5 Que vai ser meio que uma prévia da V2 Vai tá chegando aí a atualização, galera E vai chegar três novos modos, galera Vai chegar três personagens novos Vocês que estão assistindo aí Comenta qual personagem você acha que vai chegar Pouco, qual personagem você acha que vai chegar, mano? Eu acho que é o... É... Nossa, esse é o nome dele, velho Esse é o Pupo, galera Eu sou muito bravo É isso É isso, galera Então, comenta aí quem vocês acham que vai chegar, mano Tá bem ensinando a minha addon Como você pode tá vendo É uma addon mais feita pra guerra Tem muitos modos bonitos, galera Tem muitos modos bonitos Cara, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, vai Vou mostrar todos os modos aqui mesmo Não dá nada, não Eu vou tá mostrando aqui no criativo mesmo Se você quiser ver inteiro Você baixa a addon aí e joga, tá ligado? Porque é isso, abiotropa É isso, tá, o Suzano já mostrei Então não tem o porquê eu tá mostrando de novo o Suzano É, vamos tá jogando isso daqui fora Peguei dois aqui, beleza Galera, aqui tem o modo arcanjo Como você pode tá vendo o modo arcanjo Tem o modo assalti do Mediodas Deixa eu tá jogando fora isso daqui Como você pode tá vendo o modo assalti já tá mais bonito, galera Tem o modo assalti Tem o barião do Naruto Tem o cabelo saiyajin, galera Como você pode tá vendo Tem o asas de deusas daqui Bem daora Tem o asas de fada Um, dois e três Tem o instinto superior Vem, musiquinha, vem Nossa, galera, a música é muito louca Galera, a música é muito louca Tá, vamos tá mostrando aqui mais algumas coisas aqui pra vocês Beleza Tá, beleza Esse daqui é o super saiyajin 1, galera Tá, veio o som por conta do modo Tá, mas é o super saiyajin 1 Tá, esse daqui É o Manto Tencingan MK1 da Kurama Um dos modos mais bonitos na minha opinião Esse daqui é o manto Kurama, galera Bem legal mesmo Esse daqui é o modo rei demônio Na minha opinião É o modo mais bonito da minha addon É o rei demônio, tá ligado? Tem o fada Gluxinia Bem daora também Também tem esse daqui Que é o modo rinko do Naruto Tem esse daqui Que é o hine sharingan Que na minha opinião É um dos modos mais bonitos na minha addon Porque é o da Kaguya, galera Eu não fiz o do Madara Porque todo mundo faz o do Madara E eu fiz o da Kaguya E esse daqui é o fadas do King, galera Agora vamos tá mostrando aqui pra vocês Mais algumas coisas Que nem o super saiyajin 2 Eu ainda não mostrei Então vamos tá tirando aqui Tá, esse daqui é o super saiyajin 4, galera Esse daqui é o super saiyajin God Bem daora Esse daqui é o super saiyajin 2, galera Bem insano Tá, o som tá muito alto, mano Tá, galera O som tá meio alto aí do jogo Perdão aí Porque Sei lá, mano Não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida Não tá mostrando isso Não tá mostrando isso daqui Que eu também não mostrei Esse, esse Tá Os pecados eu não vou mostrar não, galera Os pecados eu não vou mostrar não Porque vocês já conhecem os pecados Beleza Esse daqui é o super saiyajin Blue, galera Também é um dos cabelos mais bonitos na minha opinião Esse daqui é o modo T1, galera Como você pode tá vendo os fogos saindo Esse daqui é o T1 Full Ou T1 Ultimate Depende como você fala, galera É um dos modos mais fortes Esse daqui é o Byakugan Toma Byakugan top Esse daqui é o Ah, o super saiyajin eu já mostrei Esse daqui é o jogan, galera Tá, pelo Deixa eu tá tirando esses modos aqui Pra não confundir vocês Pronto Esse daqui é o jogan Bem bonito mesmo, galera Esse daqui é o olho do Madara Magnet Kyo do Madara Esse daqui é o Magnet Kyo do Sasuke Na minha opinião também é um dos mais bonitos Dos olhos Cara, eu gostei demais Do resultado da Dos olhos, tá ligado? Das texturas Porque como eu falo e repito O laser é muito talentoso, galera O laser é muito talentoso E eu gostei demais Esse daqui é o olho de de deusa, galera Mano, bem lindo, cara Bem insano De tão lindo que é, cara Esse daqui é o olho de deusas completo Esse daqui é o Rinnegan, galera Bem louco Esse daqui é o Rinnegan supremo do Sasuke Esse daqui é o Sharingan Ó o barulho E esse daqui, galera É o Tencent Gun, galera Bem insano Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Muitas pessoas perguntam Ah, qual é o modo mais forte? Quais são os modos mais fortes? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os modos mais fortes, galera Vem aqui, Puc Eu vou precisar agora da sua ajuda, Pucão É sério Eu vou precisar da sua ajuda Vem cá, vem cá Ó, os modos mais fortes, galera Eu vou estar colocando em ordem O modo mais forte é o Extinto Superior Beleza? E em segundo lugar É o Tenone Full Só que não fica muito atrás Eu acho que perde por... Vai 5 de dano, tá ligado? 5 de dano É o Tenone Full É... O Barion vem em terceiro Em quarto vem o Rei Demônio, galera Esses são os modos mais fortes aqui Ô Puc, pega esses modos aqui, ó Extinto Superior É... Tenone Full É... Barion e o Rei Demônio Pega esses modos aí Pega esses modos Ah, mano Por que você está escrevendo Matuê aqui, Puc? O que o Matuê tem a ver, cara? Meu Deus, mano Galera, esse é o Puc Galera, esse é o último Puc aí Que vocês tanto gostam Que vocês tanto amam, galera Mentira, ninguém gosta Beleza Ó, beleza Eu vou estar pegando aqui o Extinto Superior Já que é o modo mais forte Beleza Pega aí Rei Demônio Ó, galera É o Rei Demônio Isso daqui a gente vai arrumar na V1.5 Tá, galera, ó Um hit Calma aí Entra no survival Pronto Entra no survival Entra no survival Ainda não, Pau Meu Deus Mas, olha O modo é bem... Mano, o modo é muito lindo mesmo, galera Olha esse modo É bem insano, galera É bem insano E até na versão Lite Continua bem bonito, galera Na versão Lite Continua bem bonito Entrou Ó Viu o que acontece? Entendeu? Coloca o Barion Ó, coloca o... O T1 aí Ó, também, ó Calma aí Foi Entendeu? Coloca o Barion, galera Tá, mas não tem problema não Tô o Barion aqui, galera Cês já viram o que acontece, ó Com o Rei Demônio já não acontece isso, galera Com o Rei Demônio já não acontece isso, ó Viu? Com o Rei Demônio ainda tem PVP, tá ligado? Com o Rei Demônio Solta o Barion aí pra mim Solta o Barion aí pra mim Solta aí o Barion Deixa eu tá mostrando aqui o Barion, galera Ó, Barion aqui e toma Vem, cadê? Usa o... Usa o... O Modo aí Tem ele, mano Ó Entendeu? O que acontece, galera? Entendeu o que acontece? Tem um ano full Tô, ó Pega o Shido Superior aí Pega o Shido Superior aí Deixa eu tá tomando aqui o leite Ó O Shido Superior Ó Entendeu o que tá acontecendo, galera? Entendeu o que tá acontecendo? É praticamente imortal A gente vai arrumar isso aqui na V1.5, beleza? Porque ainda não deu tempo de nós arrumar Mas, rapaziada Essa é a minha Adam Espero que vocês tenham gostado Fundo do coração O download está na descrição Mano, muito obrigado a todo mundo que gravou Todo mundo que baixou Todo mundo que gostou de jogar a minha Adam De verdade, eu gostei muito do resultado dela Tá bem legal Na V1.5 vai sair Eu acho que daqui algumas semanas Eu acho que daqui 3 semanas Sai a V1.5 Vai chegar a vendedor Já vou falando aqui pra vocês Vai ter um vendedor Vai ter espada Vai ter comida E é isso, galera Vai ter dinheiro Vai ter muita coisa Então, mano Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for esquecido Se inscreve-se no canal Ative o sininho É isso Puxo, você tem alguma coisa pra falar aí, mano? Matui Cabelo É isso então, família É nóis Tchau 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 Tchau